Os movimentos sociais, de forma geral, precisam defender os direitos dos que são marginalizados pelo Estado. Atualmente, muitos destes grupos são tratados como transgressores da lei. O exemplo claro é a perseguição que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, MSD, sofre quando os verdadeiros transgressores, lados fundiários, são quem não cumprem a lei. Na sua percepção, por quais os motivos sociais eles são criminalizados? Veja, os movimentos sociais, eles têm... Mais uma vez eu vou me reportar ao livro da professora Cecília Coimbra, As Classes Perigosas. Os movimentos sociais, eles sofreram, sofrem processos de criminalização desde a época da história do Brasil, desde a mais remota época da história do Brasil. Então vocês tinham, por exemplo, vocês terem uma ideia, na época da escabatura, e depois, muito mais tempo, que os negros que jogavam capoeira eram considerados varabundos. E eles eram presos. Nos anos, no final do século XIX, nós tínhamos essa configuração no mundo inteiro, de que os grupos sociais vulneráveis, eles eram considerados vagabundos, preguiçosos, insolentes. Então você tinha toda uma caracterização dessas pessoas, como sendo pessoas que perigosamente ameaçavam um determinado status quo. não é diferente, isso foi para o movimento de mulheres, isso foi para o movimento dos LGBTs, isso foi para o mundo inteiro. No Brasil, você tem essa situação extremamente, se repete de forma bastante cíclica. Então você tem os movimentos sociais, você tem, por exemplo, antes da ditadura civil militar, você teve todos os camponeses, as pessoas das línguas camponesas, os movimentos do campo, eles foram extremamente criminalizados e violentamente reprimidos e dizimados até. Alguma liderança do campo, presos, torturados, enfim. Hoje você tem, numa sociedade democrática, depois da redemocratização brasileira, você tem outro movimento, porque a demanda por terra, reforma agrária, por distribuição de terra, por conta da concentração da desigualdade social no Brasil, é muito grande. Então, as pessoas que precisam de terra, e que precisam para trabalhar, os agricultores, os camponeses, eles precisam, necessitam dessas terras, que são terras que estão aqui no país, são produtivas, e eles se organizam em torno de vários movimentos sociais, vários, né, movimentos sociais do campo, não são apenas o MST. Mas o mais, talvez o mais importante deles seja o MST, é por isso que o MST está tão em evidência. E aí, quer dizer, a luta pela terra, no Brasil, sempre foi criminalizada. Sempre. O MST hoje está sendo criminalizado, mas essa luta sempre ocorreu. Essa criminalização. Todos os movimentos sociais que vão, pressionam a transformação das estruturas de uma sociedade velha, velha que eu estou dizendo assim, no caso do movimento social, de uma sociedade oligárquica como a nossa, que é marcada por privilégios. Então, esses movimentos sociais, eles se apresentam como uma ameaça para o status quo, para a manutenção dessa ordem que quer ver essas pessoas subjugadas, subalternizadas, invisibilizadas. Quando eles começam a assumir um protagonismo, então eles têm que ser detidos, eles têm que ser reprimidos. E aí, mais uma vez, começa-se o processo de desconstrução da pessoa. E dizer que eles são vândalos, dizer que eles invadem as coisas que eles são... E aí começa todo o processo de desqualificação dessas ações. E a luta por terra, ou a luta pela educação, ou a luta pela saúde, e ela começa a ser descaracterizada. E aí dá-se lugar, então, à ideia de que essas pessoas são pessoas criminosas, são pessoas vândalas, são pessoas desqualificadas. E aí, como elas são desqualificadas, elas estão marginalizadas. E é esse processo de marginalização e criminalização que os movimentos sociais estão sendo vítimas desde o golpe, desde o golpe que eles estão tendo esse processo bastante intenso e sendo, inclusive, chamados recentemente de terroristas. Sendo equiparados a terroristas. Então, assim, é um processo muito semelhante ao que aconteceu na ditadura, em 64. As pessoas que lutavam contra esse regime eram chamadas de terroristas. Eram, inclusive, enquadradas numa tal lei de segurança nacional. E esse negócio está voltando agora. Tem que ter bastante cuidado nisso, porque eles têm tido esse tipo de comportamento. E a criminalização desses movimentos é nessa perspectiva. de fazer enfraquecer a luta e fazer com que essas pessoas, perante a opinião pública, sejam tratadas como bandidas. E aí, como bandido, ninguém precisa... Isso já está disseminado na sociedade brasileira. Bandido, aquela ideia que bandido bom é bandido morto. Então, a gente tem que prender, que torturar e que matar. Recentemente, mataram um que estava no hospital, no Pará. Então, assim, são coisas que a gente precisa estar muito atento na perspectiva da construção, de não deixar que os nossos avanços na construção de uma sociedade democrática, que a nossa democracia é muito incipiente ainda. Nós não temos know-how de democracia. Muito pelo contrário. Nós somos forjados numa sociedade extremamente autoritária. Nós temos muito mais períodos de autoritarismo do que de democracia no país. A nossa democracia é muito frágil. E a gente precisa defendê-la de forma muito intensa. Porque isso que a gente conquistou e foi muito sangue derramado. Foi muita gente que morreu. Foi muita gente que sofreu para que a gente chegasse nesse estado de democracia que nós temos hoje. E é muito importante que a gente lute para que esse estado de democracia possa se ampliar. E não que possa ser regredido. E não que a gente tenha uma regressão aí nessa construção de relações democráticas.